Como é definido se o espírito de outros lugares da galáxia virar para a Terra? É por escolha própria ou por karma? Bom, dependendo do nível do espírito, ele não tem muita consciência transcendental, cósmica, estelar, para saber o que é melhor para ele, o que deixa de ser melhor naquele momento. Então ele confia nos mentores planetários que estão construindo uma jornada evolutiva para ele. Então ele entra em uma reunião e fala, olha, o melhor passo agora, o próximo passo é se inscrever na Escola Planetária Terra. Você está entendendo? O cara, puta que pariu, você pobre, mais uma vez. Tudo bem, né? Então se chega à conclusão que o melhor passo, o melhor processo para aquela alma é transmigrar para viver experiências no mundo como esse. E aí as coisas acontecem dentro de uma ordem muito bem estabelecida, dentro de um programa muito inteligente. Ninguém é na marra, sabe as coisas. Antes de iniciar qualquer experiência planetária, nós sabemos o que estamos nos metendo. E sabemos das leis, que as nossas ações vão gerar nossos passos futuros. A lei da ação e reação é universal. Então nós sabemos disso. Nós não vamos contrariar ela depois, porque nós sabemos disso. E aí Legenda Adriana Zanotto